Ao contrário, a gente respeita vocês, sabe da insatisfação, a gente trabalha pra vocês e por vocês, nosso trabalho é pra trazer o melhor pra vocês, o que tá acontecendo, a gente sabe que a gente começou a competição muito aqui, a gente reverteu o quadro estadual, conseguiu o título, mas o título não é pra tampar o que tá acontecendo agora não, mas eu prometo a vocês, eu e os homens que tem aqui, que a gente vai se doar mais pra reverter esse quadro. Dê um voto de confiança, dê um voto de confiança segunda-feira pra gente diante do São Paulo Correio, não vai faltar entregue nem dedicação. Dê um voto de confiança, dê um voto de confiança segunda-feira pra gente, que a gente tem aqui, que a gente tem aí que fazer o que a gente tem aí, que a gente tem ele, que tem ele, que tem ele, que tem ele, que tem ele.